Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Olá minha gente, começa mais uma edição do Sim Notícias, as principais informações de Linhares e região nesta segunda-feira. Confira nesta edição. Acidente deixa duas pessoas feridas na BR-101 em Linhares. Vã com o cantor Procópio também se envolve em acidente, mas o artista passa bem. Empresários buscam qualificação para organizar finanças nesses tempos de crise. Moradores reclamam da alta velocidade dos carros que passam pela Avenida Ouro Preto e pedem quebra-molas no bairro Interlagos. Projeto de lei propõe incentivos para a produção de energia solar aqui no município. O vereador Joel Celestrine, autor da proposta, é o nosso convidado de hoje. Na coluna Inteligência Emocional, o Elton Magela fala sobre a importância em ter foco nas atitudes. O esporte, é claro, é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Um acidente de trânsito ocorrido na noite deste domingo da BR-101 Norte está sendo investigado pela polícia em Linhares. Um veículo Ford Fiesta bateu contra uma carreta de transporte de celulose e duas pessoas ficaram feridas. Bom, o curioso é que outros quatro homens que estavam no carro saíram ilesos e fugiram do local sem sequer prestar auxílio aos feridos. Causou estranheza nos investigadores da Polícia Civil de Linhares um acidente grave registrado na noite deste domingo no trevo que dá acesso à Lagoa Juparanã, bairro Canivete. Seis pessoas ocupavam um Fiesta branco de placas MPQ 8393 de Linhares, que atravessou a pista central da rodovia e foi atingido por uma carreta que transporta eucalipto, mas que estava vazia no momento do acidente. Mesmo com a colisão, quatro passageiros do carro de passeio saíram ilesos do acidente, mas fugiram do local de forma estranha para a polícia. Outros dois que ocupavam os bancos da frente do veículo se feriram com gravidade e foram levados para o Hospital Rio Doce pelo corpo de bombeiros. Dentro do carro, a polícia encontrou uma faca que estava suja de sangue. Investigadores da Polícia Civil querem saber agora o porquê da fuga dos quatro envolvidos e da faca dentro do carro. O homem que dirigia a carreta afirmou que foi surpreendido pelo Fiesta. Não conseguiu frear e evitar o impacto. Ele também disse que era a sua primeira viagem neste serviço e seguia para São Mateus. Agora, a polícia deve aguardar os boletins médicos das vítimas que estão no Hospital Rio Doce para desvendar o que pode ter acontecido, que resultou no acidente e também na fuga de quatro homens ainda desconhecidos. O motorista do carro foi ouvido no hospital e disse que seguia para um forró, quando minutos antes do acidente teria dado carão aos quatro homens que, segundo ele, não conhece. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. O cantor linharesse Procópio também passou por um grande susto no último sábado, quando seguia para um show no distrito de Itabaiana, no município de Mucurici, noroeste do estado. A van em que estava o cantor e sua equipe foi atingida por um veículo Fiat Strada na rodovia S-130 entre Nova Venece e Boa Esperança. Segundo testemunhas, o motorista da picape seguia pela contramão e apresentava sinais de embriaguez. Ele ficou ferido e foi levado para um hospital da região. Nas redes sociais, o cantor Procópio postou uma mensagem de agradecimento por não ter sofrido qualquer ferimento neste acidente. Um grande susto, hein? Em tempos de crise, nada melhor que buscar qualificação. Um grupo de empresários de várias partes do estado participou no último sábado em Linhares do primeiro encontro do curso de gestão financeira avançada. Esse curso é organizado pelo nosso colunista Abel Fiorotti. O sábado chuvoso e frio não tirou o ânimo dessa turma. 47 pessoas de 22 grupos empresariais do Espírito Santo participaram do primeiro seminário de gestão financeira avançada. O curso é ministrado pelo mestre em administração, Abel Fiorotti. O objetivo do curso é capacitar os participantes a ter todos os fundamentos para se tornar um gestor financeiro. Por isso que o curso abrange os principais aspectos de uma gestão financeira. Desde análise financeira de desempenho, capital de giro, formação de preço, custo, análise de investimento, financiamento, enfim, tudo aquilo que envolve a área financeira vai ser tratado nesse curso. Destinado a empresários, diretores e profissionais financeiros, o curso está sendo realizado no novo auditório do Sindimol em Linhares. Os oito módulos serão divididos em quatro encontros. No último sábado, aconteceu o primeiro deles e este empresário linharense acordou cedo para se capacitar e assim conseguir enfrentar o mercado que está cada vez mais competitivo. Então nesse momento a gente precisa de conhecer, de procurar recursos, ferramentas para controles para que a gente possa ser competitivo realmente nesse mercado aí. Além do conhecimento do Abel, eu vejo que com várias empresas e vários empresários aqui não vão poder ganhar nesses quatro sábados bastante interlocução de conhecimento. Algumas perguntas que alguém possa fazer, que vai ser útil para o nosso dia a dia e que dentro de casa a gente não ficaria sabendo nunca. Esse é o grande objetivo. Se qualificar sempre é importante, mas em épocas de crise se torna ainda mais. O melhor investimento, como disse o grande diplomata e personalidade norte-americano Benjamin Franklin, investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Então qualificar é sempre o melhor investimento a ser feito. Nessas épocas ainda mais. Então as empresas devem sempre estar aprimorando seus instrumentos de controle, ferramentas para apoiar a tomar decisão e com isso entrar numa rota de prosperidade e crescimento. Bom, parabéns aí ao professor Abel pela iniciativa, né? A informação sempre é bem-vinda, a qualificação sempre é muito importante. Parabéns, Abel. Nosso colunista das terças-feiras aqui na Rede Sim. Ter foco nas suas estratégias é o assunto da coluna Inteligência Emocional de hoje com o terapeuta e especialista em programação neurolinguística, o Hélito Magela. Confira. Então falando ainda de alta performance, para ter alta performance é preciso ter um foco, uma força, uma energia direcionada. E eu costumo dizer que existe quatro ladrões dessa energia na emoção. Onde está o teu pensamento? Se ele está no futuro, você fica muito baseado na ansiedade, na expectativa do que vai acontecer. Se o teu pensamento está muito no passado, normalmente você perde energia com arrependimento daquilo que você fez. Muitas vezes o nosso pensamento está nos outros e a gente fica pensando que os outros acham da gente e isso também gasta energia. E algumas vezes a gente fica muito preocupado com o ego, na sustentação desse ego. Eu digo sempre, se você quer ter foco, se você quer ter energia, mude o teu pensamento. Quando olhar para o futuro, olhe com estratégias. O que eu preciso fazer para mudar a minha vida? Se você olhar para o passado, olhe com aprendizado. O que eu fiz que eu posso mudar? Se você olhar para os outros, olhe com compaixão. Eles são exatamente o que são, não maiores nem menores que você. Mas quando você pensar em você, pense com autoridade humilde. Saiba no que você é bom. Saiba disso. Mas transmita isso com humildade. Esse é o segredo de ter inteligência emocional. Obrigado, Magela, pela sua participação e até a próxima segunda-feira. A gente vê agora como fica o tempo nesta terça em toda a região. A terça-feira será com muitas nuvens e chuva ao longo do dia. Em Linhares as temperaturas variam entre 19 e 27 graus. Em Colatina, mínima de 16, a máxima chega aos 28. São Mateus, com variação entre 19 e 27. Já em Vitória, as temperaturas oscilam entre 18 e 26 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, moradores reclamam da alta velocidade dos carros que passam pela Avenida Ouro Preto e pedem quebra-molas no bairro Interlagos. Nós já voltamos. Moradores reclamam do excesso de velocidade de veículos que passam pela Avenida Ouro Preto, no bairro Interlagos. A via, uma das mais movimentadas do bairro, só tem um quebra-molas. Uma moto passa que você olha assim que parece que vai voar. E carro também, parece uma pista de corrida. É perigoso? Muito perigoso. Muito, muito. Dona Maria Luíza tinha apenas começado a falar com a nossa equipe de reportagem quando um ônibus passou em alta velocidade. E segundo ela, esse ainda passou devagar, viu? Sempre eu dormo aqui na sala, eles passam aqui de manhã, que é um até o outro e muito rápido. Moradores da Avenida Ouro Preto estão preocupados com a incidência de veículos passando em alta velocidade. Eles ainda disseram que o perigo maior é no horário de saída dos alunos de uma escola do bairro. As mães precisam ficar quase de olho e vigiando as crianças aqui na rua. Porque os carros não respeitam não. Ainda falam assim, é bicho, parece que nem mãe tem. Porque é tão rápido que eles passam. Os moradores já foram testemunhas de várias imprudências. Pessoas já se livraram de ser atropeladas. A menina ia passando, o carro vinha. Se ele não freia, ele tinha passado em cima da menina. Entendeu? E ele estava em alta velocidade. Em alta velocidade. Aqui eles passam, quando você pensa que ele está passando aqui, ele já está chegando lá. Nós percorremos toda a avenida Ouro Preto, aqui no bairro Interlagos. E em toda a sua extensão, existe apenas um quebra-mola. O pedido dos moradores, no entanto, é a construção de mais quebra-molas na avenida. Para fazer o quebra-mola aqui na nossa rua. Para acabar com essa correria dele, isso é o quebra-mola mesmo, né? É o que precisa. Em nota, a assessoria de comunicação da Prefeitura disse que técnicos do Departamento Municipal de Trânsito irão ao local ainda nesta semana para verificar a possibilidade de instalação de um redutor de velocidade. E termina na próxima quinta-feira, dia 30, o prazo para resgatar o PIS. Cerca de 1 milhão e 600 mil trabalhadores ainda não retiraram o dinheiro, segundo o Ministério do Trabalho. O valor do abono salarial corresponde a R$ 880. Tem direito ao benefício os trabalhadores cadastrados no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e que tenham recebido remuneração mensal média de até dois salários mínimos e exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2014. O trabalhador que possui cartão cidadão e senha cadastrada para sacar o PIS nos terminais de alto atendimento da Caixa pode fazer esse saque ou procurar também uma casa lotérica mais próxima. Confira agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 432,00 a saca. Arábica 7, cotado a R$ 383,00. Cunilote Tipo 7, também fechou valendo R$ 383,00 a saca. Um caixa eletrônico que fica dentro da sede do IFES de Itapina, cerca de 20 quilômetros do centro de Colatina, foi explodido na manhã desta segunda-feira por dois homens armados que invadiram o local. Eles fugiram levando todo o dinheiro do caixa. O que não aconteceu com o ponto das 3 e 15 de uma viagem desta segunda-feira? A Cinecórica fica logo levada a do IFES Campos Itapina, que é a escola do Céculo Federal de Colatina. Nesse ponto, o fato de a segunda-feira, a Cinecórica, a busca de uma construção do estado entre Colatina e Báscoa, que é o Rio de Janeiro do Oeste do Espírito Santo. Como fez antes, que estava de plantão, disse que não é que a zona da camparia foi acionar. A Cinecórica também deu verificar a era com o tempo de dirigir com dois homens a coibos e pistolas, com dois que concursaram com frente e desmaria, com o sol pra frente e pra uma sorte. Na segunda-feira, o baú de um carro que o verde e toda a ação mudou mais de 15 minutos. O impacto explosão foi muito forte, que destruiu a minha encarça todo esse fogo de amor. Essa sala que fica nos fundos, adeus a sala de estado, a bain, utilizando essa recorro aos estudantes, que colocam as paredes totalmente se rachadas. Na porta, uma vez em que o Acolo estava interditando com risco de desabarrado. Ainda durante uma durada, a polícia esteja aqui e isolou toda a área para que a perícia fosse feita. E no sobressado, o caos saindo do tronco totalmente descendo. O Banco Brasil ainda não informou qual o valor teria sido superaído, mas que nós andamos tão fortes que essa parede, junto com essa barra aqui arremessada, capazes de todos lá por cima, tal, onde era fixado. Estão todos os homenagem, os gerantes do Enfasatis da Pina, a ação foi errada. Um susto? Verdade. Ele chegou na praia da varita e botaram o telefone e eu fui abrir a porta. O que tinha que abrir a porta, eles já vieram com a água na minha cabeça, não? E, porém, a gente, se você tem nada, a gente não é, na verdade, vai reagir com essa situação. E aí, eu vi a porta, eles já pararam na minha cabeça e aí falaram que era o caixa do tronco e, depois uns 15 minutos, tem várias coisas não e, a gente, o problema é isso que aconteceu. Você sabe o quanto é o caixa do tronco? A hora que chegaram, eles chegaram em dois. Aí, me lembraram e, um, se for comida, me lembraram no bareta e o outro, né? Foi a ver que o caixa do tronco nunca mais, certamente, foi mais o praia, não vai? O local não existe uma câmara que viagou toda a movimentação. As imagens agora são normalizadas pela polícia que já começaram as investigações. Nesses campos de batalha, tem mais de mil anos. O local não existe uma câmara que tem mais de mil anos. Logo após o nosso intervalo, você confere uma entrevista com o vereador Joel Celestrine, do Solidariedade. Ele é autor de uma proposta que obriga o município a promover políticas de incentivo à geração de energia solar. É depois do intervalo. Mas, antes, a gente confere as informações esportivas com Altemar Félix. Sim, esportes! Os capixabas foram bem no futebol nacional no último final de semana, pelo Brasileirão da Série D. A desportiva empatou fora de casa com Volta Redonda, líder de seu grupo. E o Espírito Santo venceu o Boa Vista por 2 a 0. No clássico Flamengo e Fluminense, um capixaba fez o gol da vitória de 2 a 1 do Tricolor. Confira aí! Ele é Richarlison, que aproveitou falha do zagueiro Rafael Vaz. Aí driblou o goleiro e pimba! Toma! Fluminense 2 a 1. Mais detalhes do esporte amador, estadual e nacional. E o trauma dos argentinos, que perderam mais uma final de Copa América para o Chile. Amanhã, aqui no Tabelinha Esportiva, meio dia e meia, na TV Sim. Eu aguardo vocês! Minha gente, o vereador Joel Celestrine, do Solidariedade, está aqui ao meu lado. Ele apresentou recentemente à Câmara Municipal um projeto que cria aqui no município de Linhares a política do incentivo à geração de energia solar. Bom, agora é aguardar o trâmite desse projeto, mas antes disso vai acontecer um fórum aqui na cidade exatamente para explicar como é que funciona a energia solar, a produção, geração de energia. Tudo bem, vereador? Seja bem-vindo. Boa noite, Flávio Henrique. Boa noite, ouvinte da Rede Sim de Comunicação. Nós estamos ali com um projeto de lei que é onde beneficia tanto o pequeno como o grande produtor. A casa e também quem tem indústria. Então, é um projeto que incentiva todas as pessoas que queiram aderir à energia solar, não é, Joel? Todas as pessoas que têm residência no estado do Sul e Santo, onde a rede da Excelsa tem, a rede de iluminação da Excelsa, pode ser construído o sistema. Esse sistema. Agora, pelo levantamento que você fez, é claro que isso vai ser melhor explicado nesse fórum que está programado. Daqui a pouco ele vai falar sobre o fórum, quando é que acontece. Parece que o retorno é rápido, não é, Joel? Não demora tanto tempo assim desse investimento. Sim, sim. Quem... Os técnicos vão explicar igual você acabou de dizer, mas o retorno, em quatro anos, vem o retorno total do recurso que você investe. O que você fala? A gente investe, mas é tudo financiado pelos bancos. A gente tem uma rede de bancos, duas, três redes de bancos que financia esses... Que bacana. Pelo projeto que eu vi lá, que você apresentou na Câmara, ele prevê alguns incentivos para as pessoas aqui na cidade. Por exemplo, a questão do IPTU, desconto do ITBI, não é isso? É, tem o desconto do IPTU, do IPDI e outros benefícios que virão. São vários. Com certeza. São vários benefícios que terão. Ou seja, o morador de Linhares, que a partir, claro, da aprovação desse projeto, sanção pelo prefeito também, a partir da lei valendo, o morador que colocar em casa, que construir em casa um sistema de captação e geração de energia solar, teria um desconto nesses impostos, é isso? Sim, teria um porcentagem de desconto no imposto que pagam. Agora, um tipo de produção de energia limpa, né, e bastante viável pelo que a gente vê. Na verdade, é o futuro do nosso país, né? Eu acho que há necessidade dessa renovação da energia limpa. É um custo, no momento, a gente pensa que é alto, mas logo ele é reposto com o que vem de luz. Sobretudo para empresários, então, seria a mão na roda, né? Sim, é o futuro. Na verdade, a energia solar hoje é a bola da vez do nosso país. Eu imagino que com o passar do tempo, ela vai barateando ainda mais, né? Sim, essa aí é conforme a demanda, o preço com certeza vai cair. Pois é, você mencionou que para explicar melhor o projeto na prática, está previsto para a semana que vem já, um fórum aqui na cidade, né? É sim, Clonique. O dia 28 começa durante o dia, é no Hotel Conceição, durante o dia. E à noite tem o fórum que é lá na Câmara. E no dia seguinte, dia 29, é em frente ao campo do América e vai ter lá demonstração como funciona com o carro lá, fazendo a prática ali. Fazendo a prática ali. Produzindo a energia solar em frente ao campo do América, demonstrando todos que estavam lá presentes. Então, tanto nesta segunda quanto na terça também a gente vai poder acompanhar a apresentação desse projeto. Agora, Joel, o projeto agora está na Comissão de Constituição e Justiça? Está na Comissão de Justiça para análise de parecer. É, vamos aguardar aí, né? Você acredita que esse projeto possa ser aprovado ainda nesse segundo semestre? Sim, sim. Eu acho que no máximo uns 30 dias a gente terá esse projeto aprovado pelos novos colegas lá na VE2. Está certo. E aguardar a sanção ou não do prefeito com relação a esse projeto. A gente vem falando de energia limpa, a gente vive um problema sério, por exemplo, de escassez hídrica. As termoelétricas, desculpa, as hidrelétricas já passam um problema sério aí, né? E, como você disse, é o futuro, né, vereador? Sim, sim. É o futuro e, como a gente fala, né? Hoje a gente vê os nossos leitos e rios todos vazios sem a bacia de água com muita falta. Então, há necessidade da renovação da energia. Buscar uma alternativa nova aí, né? Alternativa nova. Tá, Joia. Antes da... Eu vou fazer o seguinte, Joia, nós vamos mudar de assunto agora que eu preciso falar com você sobre algumas situações que têm ocorrido no nosso município. A gente vive a expectativa já para as eleições 2016. O vereador Joel Celestini exerce o quarto mandato já, né, Joel? É, três mandatos como vereador e o meu foi para a Secretaria de Serviços Urbanos. Ficou licenciado, né? Licenciado. Pois é. O vereador Joel, um dos vereadores mais atuantes ali da Câmara Municipal, e, recentemente, participou também da votação para a escolha dos membros da CPI do SAAI, gerou toda uma discussão com relação a isso. Foi aprovado, o presidente escolhido, relatou e tudo mais. Em sua opinião, Joel, essa CPI pode contribuir para esclarecer algumas dúvidas com relação à direção do SAAI? Esperamos que sim, né? Foi criada uma comissão. A gente não participou da comissão por motivos que, na votação lá, nós ficamos fora. Mas espero que os membros façam o serviço correto como tem que ser feito. Ok, coloca as claras aí, né? Coloca as claras, o que vem acontecendo, o que aconteceu no SAAI. Ok, Joel, como é que o senhor viu os últimos acontecimentos na autarquia? Inclusive, recentemente, o prefeito Nozinho tomou a decisão de afastar o atual diretor, né? Pelo indiciamento lá da Polícia Civil. Como é que o senhor está vendo esse desdobramento aí? Eu acho que é melhor até para esclarecimento, né? Ver o que aconteceu dos fatos na realidade. Eu acho que com o afastamento do diretor, fica mais clara as coisas para ser apurada. Fica mais fácil para poder trabalhar. Mais fácil para poder trabalhar também. Tá joia! Agora, como é que o vereador Joel Celestrine está vendo essa movimentação política? A gente já viu... Essa semana a gente... Na última semana a gente entrevistou aqui o pré-candidato à Prefeitura, doutor Rodrigo Panetto. Já conversamos com vários pré-candidatos aqui, né? Os deputados que exercem mandato agora também estadual já revelaram que são pré-candidatos. Como é que o senhor vê essa movimentação política partidária aqui no município? É, tá se iniciando uma disputa eleitoral, onde que tem diversos pré-candidatos. Tanto a prefeita como a vereadora. E a gente vê, assim, quatro, cinco nomes em destaque para ser o futuro prefeito de Linhares. Eu vejo, assim, Linhares hoje precisa de um administrador competente, porque tem problemas sérios para ser resolvido. Ok. A gente, inclusive, os economistas falam que o ano que vem vai ser um ano difícil financeiramente. Você acha que a gente vai ter que ter alguém, assim, com o punho arrojado para poder trabalhar? Porque vai ter pouco dinheiro para trabalhar, pelo que se diz aí, pelo menos. Eu acho que nem pouco dinheiro. Eu acho que o problema maior nosso, não só Linhares no país, é o gestão pública. Eu acho que a gestão pública hoje no país nosso está muito... Desandou muito, para falar a correta essa. E Linhares também não ficou fora. Então, a gente vê, assim, não foi falta de recurso que o município Linhares está nessa situação. Situação não. Foi mal gestão do recurso público. Está certo, quero agradecer muito aqui a presença do vereador Joel Celestrine. A gente, né, Joel, vive aí também um outro sério problema, que é a estiagem prolongada. A gente mostrou na última semana também a realidade dos moradores lá de Pontal do Ouro, sem água na torneira, né? Até o Poço Artesiano está secando próximo da Lagoa de Paraná, né? Essa é a situação que a gente vive. Não é só lá, não. É o município Linhares todo. Você vai na Bagueira, está a mesma coisa. Você vai no Chapadona das Palminhas, está a mesma coisa. A água, o nível se ato da água, abaixou muito. Então, os poços não têm água mais. Não tem como manter o nível, né? Para manter a necessidade da população de Linhares. Pois é. E há quem diga, né, que se a gente não tomar providência, se não chover nos próximos dias, a gente vai ter problema de abastecimento aqui. Você acredita nisso também? Sim, sim, porque faltou, na verdade, a gente pode falar assim, acho que faltou competência dos órgãos competentes de puxar a água da onde era necessário puxar. Tá certo. Agradeço muito aqui a presença do vereador Joel Celestrine, convidando a todos para na próxima, agora, né, nesta terça-feira, acompanhar aí a demonstração desse projeto, né, de energia solar. Um projeto que ele elaborou e apresentou na Câmara. Está ainda sendo apreciado pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Deve ir à votação e depois a sanção do prefeito municipal. E falando um pouquinho também de política partidária aqui na região. Vereador Joel Celestrine, do Solidariedade. Obrigado pela presença, vereador. Obrigado, Carlos Henrique. Obrigado ao público que nos está assistindo. E estamos aí nessa luta em torno do município de Linhares, por bem-estar da população de Linhares. Tá certo. Bom, minha gente, esta edição do Sim Notícias vai ficando por aqui, mas você, claro, pode interagir conosco. Envie sua sugestão de reportagem, de assuntos para o nosso telejornal no número do WhatsApp, que está aí, 998506060. Reveja a entrevista com o vereador Joel nas redes sociais, no facebook.com.br, TVC Linhares, mas também direto no nosso canal no YouTube. Já o telefone da redação está aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Música Música